As novinha aqui do Elipa, hahaha, tão tudo dançando assim Desce, 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 rebola e piscar o bumbum pra mim Desce, 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 rebola e piscar o bumbum pra mim Não adianta negar, porque eu sei que você mete Kika, sobe, senta no moleque Não importa se tu senta ou se tu faz um boquete Kika, sobe, senta no moleque Kika, sobe, senta no, senta no, senta no moleque Nós vamos pelo, nós vamos pelo, elas vão de coquete Nós vamos pelo, nós vamos pelo, elas vão de coquete Ela toma na frente, ela toma nas costas, ela toma na chão, ela toma no cu As novinha aqui do Elipa, hahaha, tão tudo dançando assim Desce, 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 rebola e piscar o bumbum pra mim Desce, 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 rebola e piscar o bumbum pra mim Não adianta negar, porque eu sei que você mete Kika, sobe, senta no moleque Kika, sobe, senta no, senta no, senta no moleque Não importa se tu senta ou se tu faz um boquete Kika, sobe, senta no moleque Kika, sobe, senta no, senta no, senta no moleque Ela toma na frente, ela toma nas costas, ela toma na chão, ela toma no cu Toma na frente, ela toma nas costas, ela toma na chão, ela toma no cu Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Kika, sobe, senta no moleque